Se você joga Terraria, cuidado que o seu mundo pode estar em perigo. E bom, nesse vídeo eu te ensinarei como não perder seu mapa pra esse bioma. E se você é iniciante e não sabe do que eu tô falando, assista até o final, que é muito importante. Que é sério, você corre o risco de perder seu mapa. E se é a sua primeira vez jogando o game, eu te aconselho a criar o mapa na maldade da corrupção, porque ele é um bioma mais fácil. Ele tem uma quantidade de itens inferior a de carmesim, porém ele é um bioma mais fácil de você jogar. Então vamos lá, eu vou te dar uma dica, porém antes eu quero te pedir Se eu te ajudei em alguma coisa, você deixa o like aí pra mim e se inscreve no meu canal. Então bora pra dica. Bom, se você já jogou esse game um pouquinho e já andou pro lado, você já se deparou com esse bioma todo vermelho ou esse todo roxo aqui. E bom, esse bioma o negócio é o seguinte, ele se expande com o passar do tempo. Então conforme você for jogando no seu mapa, ele vai se expandindo e pode chegar até a consumir o seu mapa inteiro. E aí amigão, depois que ele consumiu o seu mapa inteiro já era, tá? É praticamente quase impossível de você jogar no mapa. Não pela dificuldade.